Hoje me sinto tristonho Toda tive um sonho Com alguém que nunca me quis Lembrei do seu olhar tão frio Suas palavras cortavam meu coração Dentro do peito senti um vazio Pois sabia que você tinha razão Eu tenho que entender que o amor não é só pra um A soma tem sempre que ser dois O rio não corre salsinho pra lugar nenhum Com o mar ele casa depois Assim como o rio sanitário vou vivendo Correndo em busca do mar As pedras do caminho vou tirando e aprendendo Como é que se deve amar Você dizia ser minha amiga Eu não queria acreditar Achei que essa amizade tão antiga Em amor iria se tornar Ai só quem te amava era eu E eu pra você era amada E nesse tempo que mais me entristeceu Foi ver você por outra apaixonada Eu tenho que entender que o amor não é só pra um A soma tem sempre que ser dois O rio não corre sozinho pra lugar nenhum Com o mar ele casa depois Assim como o rio sanitário vou vivendo Correndo em busca do mar As pedras do caminho vou tirando e aprendendo Como é que se deve amar 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 Obrigado.